Música Fala aí, pessoal do Ultimate Kimberber, tudo beleza? Aqui quem fala, eu sou o Miguel Hermiosa e já tá com pra vocês um vídeo cabuloso de Mario Strikers Charged Jogê exclusivo para a Nintendo Wii Por que cabuloso? Bom cara, a gente finalmente chegou no mata-mata da Crystal Cup Que é a segunda copa, né? É do circuito Strikers Cup E agora o barato vai ser louco, porque se eu perder uma única partida Eu sou desclassificado e a gente encerra a série Então esse pode ser o episódio final ou pode ser um episódio de muito triunfo Tudo vai depender do meu rendimento, da sorte e da dificuldade dos inimigos Eu vou admitir que eu não tô na melhor forma Tô meio cansado, tô gravando à noite, não deu tempo Mas vida de youtuber é assim mesmo, né? E a gente tem aqui a eliminatória da Crystal Cup Vou jogar eu contra o Aluid E a Daisy vai jogar contra o Bowser Assim teremos os finalistas e vamos pra final Vamos dar um ready aqui então Eu vou jogar como time da casa Não dá pra vacilar Só que eu vou ter que jogar com toda a minha garra e todo o meu potencial Nós vamos jogar no D-Dump Então em primeiro rank, 8 vitórias, 2 derrotas E eles classificam em quarto com 4 vitórias, 5 derrotas e 1 empate Ele vai aparecer primeiro ali, né? Nesse campo que é bem tradicional Provocando todo mundo Sempre muito desagradável E eu vou chegar voando, né? As jogadas iniciais vão ser importantíssimas Olha, ele já ia tentar o Mega Strike Qualquer oportunidade de chute a gol Eu já vou mandar, cara Vai, Yoshi! Os caras estão se metendo na frente que nem uns bitch, hein? Crazy bitch Golaço! Eu não acredito Yoshi marca o gol Consegui desviar ali do carrinho Mandei pro gol E não teve nem chance 1x0 pro time do Yoshi 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 Vai Yoshi Vai Yoshi Não! Que interceptada Vai Yoshi Vai Yoshi Bá, Hammer Bros Eu não podia ter deixado passar essa bola Não deixa ganhar espaço Não vai ganhar espaço no meu campo, não Ai, droga Intercepta Isso Isso Não deixa Boa, Yoshi Golaço Golaço Peguei Peguei todas Caraca Que momentos de tensão Velho Eu achei que agora tinha ido pro saco Meu Deus Ah, tá Ih, o Aluídio tá com o especial Agora ele vai usar Pega, goleiro Passa pro Hammer Bros Passa pro Hammer Bros Chuta Hammer Bros Vai Yoshi Yoshi Não Nada de driblezinho bonitinho Not on my watch Até parece que eu vou te deixar fazer Outro, né, velho Que roubada Levanta Me trolou Não Nossa Meu Deus Eu não acredito Que drible lindo Não, olha só Ó Toim E Pá Pô, não teve nem reação, cara 3x0 E assim a partida vai se encaminhando Para a minha vitória Pelo menos a primeira etapa Das semifinais Estamos aí conseguindo Com louvor Não vacila Porque toda hora O jogo pode virar Pega ele, pega ele, pega ele Peguem Segurem Agarrem Capturem Peguem Waluigi Agora E assim Yoshi vence a primeira partida contra o Waluigi 3x0 Vamos para os highlights Temos aí um primeiro gol lindo, né Foi a jogadinha ensaiada Super drible do Hammer Bros Golpe com impacto Segundo highlight É a conta aí do meu Primeiro gol, né Passei ali Passei para o Hammer Bros O Hammer Bros desfiou E fez Muito bom Então total aí 3x0 12 chutes a gol a 9 0 skillshots 16 hits a 13 4 steals 4 roubadas de bola, né 0 mega strikes E 0 tentativa de 4 E 44% de posse de bola Então essa aí foi a semifinal Da Crystal Cup Agora a gente vai para a final Então a gente vai enfrentar o atual campeão Só assim para ganhar a Crystal Cup Conseguimos avançar para a final Mas isso não deve nos dar tanta confiança Porque o nosso oponente é o dificílimo Bowser Bowser que já me derrotou uma vez Eu não vou deixar isso acontecer de novo Vamos lá então Vamos dar um preparado Ele ganhou de 6x4 da Daisy E agora a gente vai jogar em casa de novo Agora sim, velho Mesma coisa Mata, mata A gente vai jogar no The Vice 8 vitórias e 2 derrotas para mim 5 vitórias e 4 derrotas para ele Rank 3 Eu sou Rank 1 Eu sou o time da casa E ele é o time away, né Vamos jogar aí na pista mais comum Pista, beleza Está vendo que é legal, né O campo mais comum de futebol E mesma coisa, cara Sem vacilo Cada vez aumenta a dificuldade Tem que dar umas jogadas Ensaiadas Tipo esses driblezinhos aqui E já começar com o Mega Strike, velho Porque ele não tem tempo de reação, mano O negócio é meter o Mega Strike E tentar fazer gol direto Se eu fizer um gol agora Já estou a saia na frente, ó Fiz um gol Tranquilo, cara 1x0 já Achou que ia me trollar Hein O que que tu achou? Eu achei que ia te trollar, cara Ai, droga Cruzou pro Bull Vai, Yoshi Vai lá Passa Passa Pô, que gol lindo, cara Mentira, foi cagado Mas olha só Olha como é que funcionou, tá Roubei a bola Passei O negócio foi parado pela banana E o Hammer Bros. aproveitou a chance Que o goleiro distraído 2x0 em cima do Bowser Apelão Apelão Pô Que drible lindo Mas isso não vai funcionar comigo Vai, Yoshi Manda pro gol Uou, 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 uou Toma Como é que vocês deixam o Bull livre na grande área, seus viados? Pega, goleiro Vamos lá Hammer Bros Tua grande jogada Uou Que tanque, hein Caraca Não Não dá essa liberdade toda pra eles no jogo, galera Vai, Yoshi Rápido Nossa Isso merecia um gol Isso eu admito Merecia um baita de um gol Ah, pegou a bola Meu Deus Nossa Nossa Que jogada linda que eles fizeram Vocês viram Eles utilizaram o próprio casco Toma Pode, diamante Toma Krav Maga Krav Maga Tá acirrada Mas vai lá Yoshi Droga Vagabundo Vagabundo Tá ligado Tá ligado Tá ligado Nossa História dificílima em cima do time do Rei dos Copas Highlight da partida Jogadinha da banana Né, cara Essa tem que ficar gravada na história Linda Totais aí 2-0 6 chutes a gol a 11 0 skill shots 19 hits a 9 2 roubadas de bola a 3 1 Mega Strike Gol a 0 50% de posse de bola Vamos então agora Enfrentar o demônio, tá Ser bem sincero Quando eu joguei Magistrikers Quando eu jogava, né E tinha uma prática legal Eu O máximo que eu cheguei foi até aqui Tá Eu cheguei só até agora A gente vai enfrentar o Diddy Kong E eu nunca consegui derrotar ele Então agora A gente vai ter que Acabar com o campeão Tá A gente vai fazer uma melhor de 3 Contra ele Mas bom pessoal O que eu queria mostrar pra vocês É isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Do game Mario Strikers Charged Jogo exclusivo para Nintendo Wii Se curtiram o vídeo Deixem um gostei Adicionam os favoritos Se são novos do canal E curtem conteúdo nesse estilo Se inscrevam No mais é isso aí Muito obrigado por ter assistido Até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Oss Tchau pessoal Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau